E aí família, beleza? Família, eu vim aqui rapidinho pra mostrar pra vocês um aplicativo Top dos Top É um aplicativo que, mesmo a pessoa apagando a mensagem, você vai conseguir visualizar, beleza? Eu tô com dois WhatsApp aqui, um pra fazer o teste, que é o GB, e o meu WhatsApp principal, beleza? Eu vou entrar aqui no GB pra fazer o teste Vou mandar uma mensagem para mim Vou mandar aqui, ó, oi, fala comigo Fala comigo Dois mensagens A mensagem chegou aqui no WhatsApp já Chegou aqui, ó, agora eu fui ver Oi, fala comigo, a pessoa mandou E a pessoa se arrependeu de ter mandado a mensagem Ela vai lá e apaga Apagou a mensagem, você não conseguiu visualizar Quando você for levantar a notificação, a pessoa tá, essa mensagem foi apagada E aí, o que ela digitou? Você vai entrar no aplicativo E entra aqui na pessoa E olha o que a pessoa falou Oi, fala comigo, essa mensagem foi apagada Beleza? Então vai aparecer aqui a mensagem que foi digitada e foi apagada, cara Isso aqui serve pra Tanto Mensagem, como tem status também Aparece os status aqui E é um aplicativo muito bom, beleza? Então é isso aí, família, foi um vídeo rapidinho Se gostou, deixa o like Ah, lembrando, esse aplicativo só tem como visualizar Depois de ter baixado o aplicativo, beleza? Se alguém mandou mensagem antes e apagou E você tá procurando aplicativo pra recuperar essa mensagem Eu não sei se tem Esse aplicativo não serve pra isso E eu não sei se vai ter na Play Store Se tiver e alguém souber Comenta aí no comentário pra ajudar o pessoal, beleza? Valeu, tropinha E aí, estamos juntos E até o próximo E aí, estamos juntos